Música Fazer direito é um sonho de estar se construindo. Quando eu entrei na faculdade, meu filho tinha dois anos, uma fase de adaptação foi muito difícil. A minha mãe foi fundamental até hoje. Ela é a minha força, a minha inspiração de todos os dias. Para continuar, que não é fácil. Ser estudante e ser mãe é uma fase... É bom, você chega em casa e tem aquele sorriso maravilhoso que te consola nas horas mais difíceis. E ser estudante é o meu sonho, né? Que está se construindo. E juntando os dois, é uma fase maravilhosa que eu estou passando. E meu filho está crescendo, ele está vendo a importância de estudar, de crescer, de saber o caminho importante que é. E ir para frente vai ser melhor para ele também, né? Para construir o futuro dele, da minha mãe, de todos eles. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto